Olá, quero convidar vocês a conhecer o nosso gabinete, terceiro andar 304, gabinete da deputada Luciane Carminati. Então, esse gabinete tem como principal conquista as pessoas que aqui estão, as bandeiras que nós defendemos e o jeito como eu oriento a acolher e tratar as pessoas. Nossas bandeiras, combater o capacitismo, cultura afro nas nossas escolas, denúncia de violência contra a mulher. E aqui está o que tem de melhor no nosso gabinete, que são as pessoas que aqui trabalham. Esse é o gabinete 304. Vamos lá? E aqui é o meu gabinete, a minha sala, onde tem um pouco do que a gente vive no dia a dia, nos períodos em que aqui estamos. Não poderia deixar de falar nosso grande poeta, né, Mayer Filho, que traz para a gente a cultura catarinense. Esse quadro eu ganhei de uma prefeita da terra indígena de Poaçu, Antonieta, a nossa primeira mulher negra catarinense. E aqui tem o retrato de tudo que está aqui eu ganhei. Ganhei de professor, povo da cultura, mulheres, lideranças. Tudo tem sentido para mim, tem vida. Esse aqui é para lembrar que eu sou a primeira deputada que se elegeu e teve filho sendo deputada. Primeira deputada em engravidar no parlamento catarinense. Então, é um grande desafio para nós, mulheres catarinenses também. Professores, professores, movimento negro. A Lu, representada... Eu adoro bonecos de pano, então quem me deu conseguiu perceber isso, né? Gosto muito de cuidar do meu espírito, da minha energia. Isso faz muito bem. Tudo aqui eu ganhei. E aqui eu tenho o que me alimenta, que são meus filhos, que me dão energia, força, mesmo quando eu estou longe. E não poderia dizer que, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte desse time de mulheres, grandes deputadas, que eu tenho muita saudade. Professora retratando a deputada Luciane. E professora também. Aqui a luta que nós fizemos para ter a segunda universidade federal em Santa Catarina, Federal Fronteira Sul. Aluno da escola pública tem preferência. Aqui, seguindo... Luta indígena dos nossos ancestrais, nossos povos originários, muito importante. E esta é a sala que eu recebo muita gente. E o momento que eu mais fico feliz nessa sala é quando tem escolas aqui. Porque os alunos dão vida e sentido para tudo que a gente faz. Encher essa sala de reuniões aqui com alunos e professores me dá gás para o ano todo. Mas eu também quero lembrar que o nosso gabinete foi o primeiro gabinete lixo zero aqui da Assembleia Legislativa. E veio de uma experiência da única escola lixo zero, referência no Brasil, que é a Aldo Câmara. Eu conheci a experiência lá e trouxe para o gabinete também. Então, pessoal, se quiser conhecer o nosso gabinete, fiquem bem à vontade. Serão muito bem acolhidos aqui no 304. Deputada Luciane Carminati. Grande beijo! E aí